O corpo de bombeiros foi acionado nesta manhã por volta das 7 horas para combater o incêndio numa edificação no bairro Bonato, em Pato Branco. Não havia muitos móveis no local, somente alguns colchões, onde teria iniciado o incêndio. Nós fomos acionados para deslocamento de um incêndio em uma obra. Deslocamos o mais rápido possível. Chegamos aqui e tinha ainda muita fumaça, mas se tratava de um incêndio provavelmente provocado, não dá para saber. Mas é uma obra que parece que há algum tempo já meio que abandonada, né? Então tinha ali colchão, cobertas e foi nesse material combustível que iniciou esse fogo, emitindo muita fumaça aí no bairro. O pessoal se assustou, a gente também na chegada aí, muito fumaça. Mas o incêndio já tinha sido basicamente controlado pelos vizinhos aqui populares com a mangueira de jardim mesmo. Um homem estava no local, ele foi ouvido pela polícia militar que registrou o fato.